12 horas e 19 minutos, nosso WhatsApp não para. O WhatsApp só funciona, o WhatsApp boba em dois momentos. Quando eu estou dizendo que não é para matar os meninos que fazem coisa ruim, né? Os criminosos, o pessoal que está cometendo o crime, quando a gente está falando de transporte coletivo aqui. Olha só, gente, uma outra coisa que também foi aventada e também foi discutida na coletiva, onde o prefeito anunciou o aumento da tarifa, foi a questão do transporte alternativo. Ele já disse que os executivos e as combis serão retiradas das ruas, os ilegais, tá, minha gente? Quem está transitando é ilegal, porque combi é ilegal, né? Não existe o transporte de combi que é que seja legal. E esses alternativos, eles cobram R$ 4,20 na passagem. É isso, não foi o diretor que me falou aqui? R$ 4,20 na passagem. Mas tem ar-condicionado, tem isso, o filme diminui o calor, é mais rápido. Todas essas vantagens o usuário precisa para poder justificar o aumento da tarifa de ônibus. Agora, é importante dizer para vocês que esse preço dessa tarifa de ônibus não é só aqui no Amazonas. Em São Paulo é R$ 3,80, em outros estados do nosso Brasil a tarifa de ônibus já custa R$ 3,80. E em Brasília, a tarifa do ônibus coletivo, a tarifa do transporte público custa R$ 5,00 em Brasília. Então, tudo isso tem que ser discutido. Eu estava conversando aqui com a redação e a Marquinhos e estava passando aqui as informações aqui para a gente, dizendo que esse aumento ainda entra, vai de encontro à lei de mobilidade urbana. Porque a lei de mobilidade urbana determina que aumento, reajuste e tarifa tem que ser discutido com o usuário. Então, assim, essa situação toda, a gente espera que essa situação toda se desenrole e se desenrole para o bem e principalmente para aquele que é mais fraco. Quem é o mais fraco dessa situação toda? O usuário. Depois do usuário, o mais fraco dessa situação toda é o cobrador e o motorista. São trabalhadores, precisam dos direitos deles. E tem um outro agravante nessa história toda. Com esse aumento, com esse reajuste, as empresas vão conseguir pagar o DPVAT e o licenciamento anual dos seus veículos, porque a isenção era do IPVA. Quando quem tem carro que vai pagar lá o IPVA, sabe que existe o imposto sobre propriedade de veículo automotor, tem o licenciamento anual, que é pago para o DETRAN e tem o seguro em caso de acidente, que é o DPVAT. Se o usuário, o pedestre, qualquer pessoa sofresse um acidente dentro de um desses ônibus, não ia ter direito ao seguro, porque o seguro não está sendo pago. Então, essa dívida só de licenciamento chega a 5 milhões, só de licenciamento. E agora tem mais uma conta para pagar, que é o IPVA, porque agora vai voltar a ser cobrado de novo. Então, sabe, essa história toda é uma história que tem que ser esmiuçada pelos poderes públicos, precisa ser discutida com os poderes públicos, e o empresário agora vai ter que ter cacife para resolver tudo isso. Eles queriam R$ 3,82. Não dá para botar uma tarifa de transporte público, o preço da passagem, a R$ 3,82. Vai pagar como esses R$ 2,00? Se a R$ 3,30 já não tinha troco, quem é que vai pagar essa conta? O usuário que vai deixar o tempo de R$ 2,00, R$ 4,00, R$ 3,00 lá, porque podia pagar R$ 3,85? Então, tudo isso a gente espera que seja resolvido. Tudo isso a gente espera que seja resolvido, tudo isso a gente espera que seja desenrolado. Porque a lei diz o seguinte, se você dá o dinheiro e não te dá um troco, você pode entrar de graça. E não é de hoje, desde a época que eu andava de ônibus, porque eu já andei de ônibus, é óbvio. Desde a época que eu andava de ônibus, que tinha essa discussão e tinha essa briga aí. Que, ah, você não tem troco, então deixa entrar. E tem cobrador que não deixa entrar, tem motorista que não deixa entrar. Porque deve fazer a conferência, sei lá, no final do dia lá e vai ter prejuízo quando entregar o veículo lá na garagem. Tudo isso é uma problemática, toda essa problemática vai ter que ser resolvida. Mas acima de qualquer coisa, eu questiono licenciamento, DPVAT e IPVA. Cadê as ações de execução para cobrar esses valores? É tudo tão rápido para aumentar a tarifa, né? É tão rápido. Cadê? Cadê as procuradorias? As procuradorias dos advogados do ETRAN, as procuradorias do Estado, para poder executar essas empresas? E transformar isso em dívida ativa? Porque eu tive um carro que estava, inclusive, com uma amiga, atrasou lá o IPVA, foi lá para a dívida ativa, meu nome. Para cobrar imediatamente para eu pagar, virei devedora da dívida ativa. Entendeu? Então, nessa história toda, o usuário tem, o usuário tem suas obrigações. O individual, aquela pessoa que está com o seu veículo, tem suas obrigações. Por que essas obrigações não estão aí rolando com os empresários? Hã? Por que essas obrigações também não são cobradas dos empresários? O coletivo não tem a obrigação, só quem tem a obrigação é individual? Gente, a comissão, a comissão de direito, a comissão de direito do consumidor está lá com a Defensoria Pública. A gente já trouxe, inclusive, a reunião que foi mantida ontem. Segundo a do defensor público, o Carlos Almeida, não vai ter aumento até sábado. Vai entrar com uma ação, vai pedir uma eliminada do juiz e o juiz vai determinar que não seja aumentada essa tarifa no sábado. Ainda tem muita água para rolar nessa história toda e a gente está aqui de orelha em pé e de olho bem aberto para poder saber o que é que vai acontecer e como que essa história toda vai ficar. Só digo uma coisa, é empresário, tem ali o seu negócio, tem que arcar com o ônus do seu negócio. Só isso, arcar com o ônus do seu negócio. Porque todos os empresários têm que pagar seus débitos federais, municipais e estaduais. Se não pagar seus débitos federais, estaduais e municipais, tem fiscalização. Então, pode fechar o estabelecimento. Aí os empresários do transporte público é cheio de concessão, abre mão de multa, abre mão de ação, abre mão de sei de quê. Vão pegar pesado? Porque já está pesado para o usuário. Se está pesado para o usuário, pode pegar pesado agora com o empresário também. 12h26, solta a sirene que a gente vai trazer a notícia de polícia. Éder Queiroz, nascimento de 34 anos, é suspeito de ter matado um menor na colônia, no bairro Novo Aleixo, ou melhor, no bairro Novo Aleixo, e ele foi apresentado. O homicídio aconteceu no último dia 5 de fevereiro, e é destaque de polícia que a gente traz agora. Coloca aqui na tela para mim. Vamos lá, Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro apresentou. A gente teve um probleminha ali na matéria, são 12h26, mas a gente vai trazer. Foi o menor que foi morto no último dia 5, a gente vai trazer esse destaque ainda hoje no programa da comunidade. Olha só, minha gente, que quanto isso a gente vai tentar adocicar aqui, porque eu já falei, né? Foi, falei que Deus me perdoe. 12h27, vamos agora... Vou só falar aqui do Agora Premiado, viu, minha gente? Porque aí pode, eu adoro falar, gosto mesmo. Você que ligou 3307-5950, o nosso Agora Premiado está aqui esperando por você. Hoje nós temos o bolo da vovó Tereza. Parque das Laranjeiras e Parque 10. Esse bolo, lindo, olha a arte aí, toda atualizada. Bolo de Kit Kat com confete. Bolo de chocolate com recheio de doce de leite, estou adivinhando aqui o que é, viu? Bolo de banana pit com granola. Tudo isso aqui, bolo de churros, eu acho que é churros, eu acho que é churros, eu acho que é junino, olha ali, ó. Não, deve ser bolo de banana frita. Estou logo adivinhando aqui. Ai, que delícia. Tudo isso, olha o nosso bolo de limão que eu adoro. Tudo isso a gente encontra lá no Bolo da Vovó Tereza e você liga, encomenda 99426-7161-98272-2659. Liga pra gente, participa quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Bolo da Vovó Tereza. O quê? Repita. Treinado, né? Bolo da Vovó Tereza. Fica ligado aí você que está aí do outro lado. A gente vai para o intervalo com fotos do WhatsApp. Não sai daí não, porque daqui a pouco eu estou de volta, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho